Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, meu nome é Rodrigo. Existem alguns sinais de recaída que eu falo em vários vídeos meus, que você pode se atentar com o objetivo de identificar quando uma recaída está próxima e assim poder preveni-la. Para o dependente químico manter-se limpo, é um grande desafio. Durante esse processo de recuperação, pode ser que aconteçam algumas recaídas e o dependente químico volte a usar drogas. Mas é importante saber que a recaída faz parte do processo. Mas que constantes recaídas também mostram que é preciso estar atento aos motivos que levam o dependente químico a recair várias vezes. A recaída pode ser definida como retorno ao comportamento vicioso ou ao estilo de vida anterior, depois de um período inicial de abstinência e de mudança de estilo de vida. É importante ressaltar que a recaída não é um retorno breve do comportamento de uso de drogas. Ela deve ter uma certa frequência ou um retorno prolongado do uso de substâncias. E substituir um comportamento vicioso por outro também é um sinal de recaída. Como, por exemplo, substituir uma droga pela outra ou uma compulsão pela outra, por exemplo, como gastar dinheiro demais, comprar demais, comer demais. Em outras palavras, todo comportamento vicioso, comportamento compulsivo, pode ser sim um sinal de uma potencial recaída. Existem algumas situações de alto risco que as pessoas que convivem com o dependente químico ou o próprio dependente químico podem estar atentos como sinal de alerta de que uma possível recaída pode estar próxima. Então, no vídeo de hoje, eu separei 4 sinais de como você pode identificar que uma recaída está próxima. Antes, vou pedir para você já deixar o seu like no vídeo, pois ajuda muito o nosso trabalho. Compartilhe esse vídeo com alguém que você conheça e precise de ajuda. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para continuar recebendo os nossos conteúdos. Não esqueça de ativar as notificações para receber todos os conteúdos. Visite as nossas playlists. E se tiver dúvidas, perguntas, sugestões de novos vídeos, coloque aí nos comentários que eu vou estar respondendo todos, tá ok? Bom, o primeiro sinal que você pode identificar é a movimentação de dinheiro. A movimentação constante de dinheiro ou andar com dinheiro demais no bolso pode ser um risco potencial de uma futura recaída. É importante que o dependente químico, principalmente que está no início do processo de recuperação, não movimente muito dinheiro e nem ande com muito dinheiro no bolso, pois é um risco. Faz parte do processo de recuperação aprender a lidar melhor com o dinheiro. Mas no começo, é sempre bom ter um certo cuidado. Quando o dependente químico que ainda não amadureceu na sua recuperação, anda com muito dinheiro no bolso, ele pode correr um sério risco de recaída. Pois muitas vezes acaba passando por lugares onde há consumo de drogas, onde há venda de drogas. E se ele tem dinheiro suficiente para comprar, é muito provável que um deslize aconteça. O segundo é que o consumo de outras drogas também pode ser um sinal de recaída. A crença de que se você é dependente de uma determinada droga, não tem problema usar outra droga, pode ser um erro fatal. Isso porque a tentativa de substituir uma droga pela outra, revela que o dependente químico ainda é dependente do efeito da droga, do prazer imediato. O terceiro sinal de que uma recaída pode estar próxima, é a prática de atividades com pessoas que consomem drogas. Andar com pessoas que consomem drogas e praticar atividades com elas, revela que o dependente químico ainda não modificou os seus hábitos e o seu estilo de vida. E que andar com essas pessoas e as atividades que elas praticam de consumo, ainda a seduz. Então é muito importante que o dependente químico crie novos vínculos, novos círculos de amizades. Mas agora, amizades mais saudáveis. E é de suma importância que ele não conviva mais com usuários de drogas. Não por causa de preconceito ou porque você se tornou uma pessoa melhor do que as pessoas que usam drogas, mas para evitar um possível risco de recaída. E o quarto sinal são as atitudes e hábitos negativos, que também podem ser um alerta de uma possível recaída. Ter dúvidas sobre o processo de recuperação, desconfiar das pessoas que querem ajudar e ter resistência às mudanças que são necessárias para viver sóbrio, são atitudes negativas que podem favorecer a recaída. A impaciência também pode ser um alerta. Não saber respeitar o tempo das mudanças ou o tempo necessário para colher os frutos da recuperação, revela que o dependente de recuperação ainda é muito imediatista, pode se frustrar com a espera das coisas e desistir no meio do caminho. Portanto, tenha paciência. As coisas vão acontecer no tempo que elas devem acontecer. A insatisfação com a vida e sentimentos crônicos não resolvidos como tédio, depressão, solidão, infelicidade, tristeza, ira, ansiedade e culpa são precursores da recaída, bem como lembranças traumáticas. Esses sentimentos devem ser trabalhados na terapia e os resultados surgem no médio a longo prazo. Deixar de consumir drogas produz um vazio no indivíduo, que dá lugar a sentimentos contraditórios e uma alteração do estado de ânimo. Para controlar tudo isso, é necessária a participação ativa e frequente nos grupos terapêuticos, como narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, um programa de prevenção à recaída, que você pode encontrar aqui no canal. Vou deixar aqui no card a nossa playlist de prevenção à recaída. E como eu sempre digo, fazer terapia. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like, pois ajuda muito o nosso trabalho. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva para continuar recebendo os nossos conteúdos. Visite as nossas playlists e se tiverem dúvidas, perguntas, sugestões de novos vídeos, coloque aí nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo, tá ok? Grande abraço, até o próximo vídeo!